A CIDADE NO BRASIL Estamos procurando uma garota grávida para desafiar as leis de aborto. Daremos a ela um pseudônimo. Vamos chamá-la de Jane Roe. Isso é Jane Roe. Assim ninguém saberá sobre o passado dela. Primeiro eles vieram atrás dos judeus. Vieram atrás dos deficientes mentais. E então não fizemos nada. E agora estão vindo atrás dos fetos. E então você não vai fazer nada? Ligando para Henry Wade. Nenhum juiz ou júri em sã consciência deixaria o aborto acontecer no Texas. Você anda assistindo muita TV. Este caso não tem nada a ver com o direito das mulheres. É dever de Deus perdoar. Cabe a nós aplicar a lei. Então pode mudar seu voto porque sua família descobriu? Ou foi a mídia? Se não resolvemos isso hoje, a coisa vai ficar feia. Você está tentando controlar isso, Warren. Isso é completamente antiético. No caso Roe contra Wade, quero o caso reargumentado. Fé em Deus. Respeito pela sua lei. E essa lei é? A lei humana. Conseguimos a maioria. Vamos ganhar. Talvez isso esteja além da autoridade do Supremo Tribunal Federal. Nós somos a lei da terra. Essas meninas não devem ter que passar por uma gravidez e devem ter direito ao aborto. Deus, por favor, me perdoa. A verdadeira minoria silenciosa. Quem está falando por essas crianças?